Jujuba Doce de abóbora, cocô, bala, juquinha, algodão, doce e manja Venha pra cá, venha comigo, a hora é pra já Que moravam com a sua mamãe, mas no dia os porquinhos foram embora E disseram assim, tchau mamãe, tchau mamãe E o porquinho, muito brincadeu, foi logo e fez a sua casa, a sua casa de palha E o segundo porquinho, a sua casinha de madeira E os dois ficaram brincando pela floresta e cantando Quem tem medo do louco Não é proibido, não te contar Tá divertido, pode chegar Vai ser nesse fim de semana Manda um e-mail para a Joana Não precisa bancar bacana Fala para o Peixoto chegar aí Mas todo mundo tá liberado É só chegar Mas toda gente tá convidado É pra dançar Toda tristeza deixa lá fora Chega pra cá Jujoe, banano, expulho, pipoca Ui, 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 ui Paçoca, mariola, quindim, flumelo Doce de abóbora, cocô, bala, juquinha Algodão, doce manjar Venha pra cá, venha comigo A hora é pra já, é proibido Vou te contar, tá divertido Pode chegar